o tamanho desse navio encostou aqui hoje no começo que lindo que maravilha a altura desse navio pessoal também o tamanho desse navio como é lindo estou filmando aqui fazendo esse vídeo aqui para vocês verem aqui é o cruzeiro pessoal gigante né pessoal se eu vejo o final dele do outro lado porque aqui você já está vendo aqui uma barra é imenso pessoal o negócio pode ter mais de 100 metros de comprimento e são dois pessoal aqui é dois é esse aqui e tem mais outro atrás desse aí aí pessoal olha como é lindo e maravilhoso aqui é o porto de salvador aqui ó estou aqui filmando e mostrando para vocês essa maravilha aí pessoal todos cheios de é bonito demais pessoal você vê que é lindo de se ver é maravilhoso ó tá vendo aí ó lindo 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 aí é tudo aí são os apartamentos é um pessoal limpando lá é é uma maravilha mas pensa em uma coisa bem feita é pelo 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 mundo homem é é um negócio mesmo incrível entender lá eu mostro tudo para vocês aí mostrar direitinho ao cv o nome e é masca que você acha que você tem gente não sei nem direito aí ó ó lindo 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 maravilha